Bom, salve, salve rapaziada! Começando o vídeo novo pra vocês E começando já, prestes a sair pra São Paulo Eu tenho uma gravação lá pela Growth Com o nosso querido Maisena Maisena que está, prestes a entrar pro nosso time E eu tô saindo agora, porém eu vou dar uma volta com a minha moto, velho Só te afastar aqui do meu pé Eu vou sair com ela, porque, mano Faz um tempo que eu não ando com ela e não é bom deixar a moto parada Tanto que ela nem sequer liga Aqui, ó Nem sequer tá ligando na... Esqueci o nome do bagulho ali Mas tem que ligar ela só no tranco Então eu vou dar uma saída com ela agora Saída não, só vou dar uma voltinha pra esquentar o motor Fazer a gasolina circular Tem que descer o carro também O carro, ele tá ficando na rua, velho Por pouco tempo, porque esse portão aqui é um culpa Abrir, olha aqui Tem como ficar abrindo isso daqui Fora que é muito curto, é foda E só por pouco tempo, porque o portão... A chave do carro tá aqui, porra Porque o portão novo em breve já tá chegando, graças a Deus E é isso aí, molecada Evolução mil graus Quase, imagina, imagina Porra, no meio da rua mesmo? Ai, dá um pedaço pra mim, porra Tá pronto? Nossa, vai botar a proteína Ô, a proteína E morreu Quase mato um A moto aí, ó É uma inhaca pra pegar, mano Quando ela esfria assim Para de acelerar, morre E agora não liga mais Que merda Colocar essa moto pra arrumar logo e voltar a andar com ela Quando eu vi só acho que a bateria A bateria dela já na real não tava tão boa assim, né E aí ficou parada Deu uma voltinha com ela, mas não é o suficiente, né, mano E vocês viram aí, o moleque entrou O rapaz aí entrou na frente Claro que ele não foi por querer Mas eu com a câmera na boca ainda Tentando filmar pra vocês Enfim, Joe Jones Me empolguei com o carro Deixei de andar com a moto Dá nisso daí Caralho, viado É o primeiro pedágio da minha vida E eu tô tentando pegar o dinheiro aqui Enquanto eu dirijo E aí eu bater no carro Puta que pariu, viado Tô tentando pegar 10 centavos Pra ajudar a moça no troco Nunca peguei pedágio A moto não paga pedágio Opa, tudo bom? 10 centavos ajuda? 10 Um minutinho Meu pai Mó bonitinho Eu que agradeço No vídeo de hoje Eu vou dar algumas dicas Pra você ser mais cavaleiro Com as mulheres Então deixa eu sair daqui Sair daqui Sair daqui Sair daqui Ai, ui Que mochinha bonitinha, Joe Jones Deu, Bia Com todo respeito, né Joe Jones Eu vou te matar, mano Eu acelerando de terceira pra caralho Ali, ó Eu só vinha de moto Ó, moto Tá vendo o maluco ali, ó De harleira ainda É, viado Moto você não paga pedágio Mais longe que eu fui Foi São Paulo Quando você vai pra São Paulo Você só pega dois pedágios E todos os dois você não paga Moto é isento Enfim Estou indo pra São Paulo Como vocês podem ver Pela primeira vez Eu tô indo de carro, velho Eu só quero ver Na hora que eu chegar Naquela Tietê Que tá um trânsito do caralho Ai, meu pai Bem-vindo a SP Bem-vindo a SP Agora sim Oficialmente em SP Aí, ó Nego que dá seta Eu fico indignado Com o cara que dá seta E já entra A seta é pra notificar Que você vai entrar Não que você entrou, caralho É verdade Bom, senhoras e senhores Acabei de chegar Nesse exato momento No nosso querido Maisena Pensei certinho ainda Aê, caralho Já tinha mandado a mensagem pra ele Filme forte Ah, agora lá vai Agora lá vai Agora lá vai Nossa, certo Tinha que entrar Os pessoal já tá aí? Já chegou? Só eu atrasado, velho Eu amo esse cachorro Só que, mano, ele é muito bruto, tá ligado? Vai, vai, vai Deixa o retrato Posso soltar, posso soltar Já tô dando Ele é louco, ele é doido Esse cachorro Primeira vez que eu venho pra São Paulo de carro É, eu vi mesmo Falei, caralho Mas você vai vir de carro Já tava lá vendo tudo Não, então Primeira vez que eu vi Minha lombar tá estralando, velho Nossa Vai, viu De motoca e outra brisa, né? Exatamente É um pouco diferente Ainda mais também que você vai esticar Assim, ó Nossa senhora E eu fiquei esse cabelo, cara Eu juro Quanto eu quero entender Tô lindando, tô? Não Tudo bom? E aí, gatão, firme E aí, minha querida Tudo bom? Quanto tempo, hein? Você tá bem? Como a minha deixou Ela não deixou Ela não deixou porque... É lá que fez, né? Já, lógico Ela tava do lado Oi? Ela não te olhou Por causa disso Enfim, eu fiquei mais gato Fiquei mais charmosa Se não vocês não gostaram, não Enfim, chega aqui Vamos gravar agora Vamos ver o que tem pra gravar Bom, terminamos a primeira... Assustou, cara? Caralho Mano do nada Ele mandou Assustou isso, ó É como o meu cachorro, Ragnar Enfim, terminamos agora aqui de gravar A gente não vai botar aqui, não, né? Agora a gente vai no mercado Fazer compras Não, eu perguntei se a gente vai voltar aqui depois Não, acho que não Não Ele deu pra mim, ele deu pra mim ADR, ADR Vai, briga, briga Briga Tô perguntando, mano Deixa o meu celular carregando uns 10 minutos E não carregou Aí eu coloquei agora Deu tempo Porque a gente parou agora ali pra comer O rei me deu uma marmita E agora a gente tá indo lá gravar uma cena no mercado E depois, casa Cadê seu namorado? Eu não sei quem é namorado Na verdade, eu não sei quem você é Na sessão Siri dos ajustes Foda-se você Mano, a gente tá indo agora gravar lá no mercado Como eu falei E os caras resolverem no meu carro Cês tão ansiante de que eu sou recém-habilitado? Eu não sabia disso, não Agora eu vou pegar o cara Não, 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 não Vambora agora Beijo, beijo, beijo Se chegarmos vivo É porque sobrevivemos Se vocês estão assistindo esse vídeo Exatamente Se vocês estão assistindo É, se continuar Porque tá tudo certo Boa, rapaziada Finalizado o vídeo Aqui em São Paulo Eu já tô indo embora Não vou nem descer Só vim trazer os caras Mas é não, abraço, meu querido Ô, meu irmão Abraço Eu tava esquecendo de você Esqueceu de mim, porra É não, mas é nóis Fiquei sem palavra aí Se vocês acreditarem na minha palavra aí, cara A gente vai ali nas próximas gravações, demorou? Obrigado, meu querido É nóis, velho Vamos lá Eu tô com o Matheus aqui Que eu vou dar caralho Ele mora em São Manzampinas, velho Moro do ladinho da sua casa Daí quilômetro Sério? Daí quilômetro da sua casa Caralho, velho Então vamos embora Esse daqui não tem medo de morrer mesmo, velho Esse não tem medo Bom, senhoras e senhores Seguinte Nesse exato momento Esse cachorro Acabou de tirar sangue de mim Em uma bocada Tá vendo isso daqui, olha? Esse sangue aqui no meu dedinho Pois é, porque ele mordeu a minha perna Olha só o buraco, mano E como isso aconteceu Vou mostrar pra Manoli Mostrar pra vocês Eu tava batendo aqui no saco de pancada E o Ragnar não gosta Nem o Ragnar, nem o Bob gosta E eles ficam tudo atiçados Porém, ele sempre dá um bote em mim Só que ele é meio lento Olha esse aí no sangue, velho Só que ele é meio lento Só que dessa vez a bocada dele pegou E olha que nem foi uma bocada tão forte, mano É isso aqui É pra você ter noção da força que esse cachorro tem Segura a câmera Inclusive, eu tô de cueca da Mitch Olha, ó Ó, ele já vem Aí numa dessa ele dá uma bocada Ele morde o saco Só que ele acha, às vezes, que eu também tô... Ó Foi nessa bocada que ele me tirou o saco Pela da puta Pela da puta Mordeu pro seu pai É, rapaziada Isso é pra você ficar mais esperto, entendeu? Os dentinho dele tá tudo coisado Tô tadinho Ó, crescendo Ai, ai, ai Ó os dentes do filha da puta, ó Ó os dentes do filha da puta É assim que o papai gosta Tem que ser agressivo Agora ele tá rosnando pros outros Eu tô falando Não, tem que ser agressivo Porque, tipo assim Esses dias mesmo Eu já falei isso Tinha uma criança ali na rua Que tava tacando pedra nele Eu falei Mano, vai tomar no cu Tacar pedra no meu cachorro Ele pelo menos Se ele rosnasse Colocasse um pouco de respeito Mas não Parece um bocozão Mas pelo menos agora Tá ficando uma eternidade Ele é crianção Não, não Bom, seguinte, rapaziada Depois desse momento trágico aí Que o Ragnar me deu Nossa mordida Inclusive Por milagre divino Não está doendo Eu só queria dizer Que é o seguinte Hoje é segunda-feira Dia 27 de maio Esse vídeo provavelmente Vai sair um dia depois Que no caso é hoje Ou não sei quando você tá vendo Enfim Terça-feira provavelmente Vai sair esse vídeo Hoje é segunda E aniversário Da minha amada Beatriz Velho, 19 aninhos Pra quem acha que a Beatriz Tem 16 aí não É 19 Ela já era a maior de idade Mentira Ela não era a maior de idade Quando eu conheci ela E eu Como vocês podem ver aqui A primeira transformação já foi Que foi o cabelinho A Beatriz não gostou tanto Na verdade ela gostou Ficou eu também gostei No primeiro dia Mas já tava meio passado Então já tava na hora De aparar Porém eu pedi pro meu pai aparar Na moral Que deve ter de caminho de rata Aqui Vocês não estão ligados Mas o toque final Eu tô falando depressa assim Porque eu tô prestes a sair Eu preciso tomar banho ainda Pra ir lá pegar ela Que a gente vai sair pra jantar Eu vou levar ela pela primeira vez No Outback Eu comi só uma vez E ela nunca comeu Então vai ser um bagulho da hora Mas a transformação maior É isso aqui Infelizmente o Mano Brown Vai ter que me deixar A Beatriz não gosta do meu bigode Então eu vou dar de presente Isso daí pra ela Agora que eu tô todo cagado Com espinha Velho Olha essa espinha na cena agora Enfim Mas eu vou tirar o bigodão Mas antes eu vou tomar banho Depois eu quero filmar Esse momento trágico Banho tomado Agora é a hora Jodjonis Agora é a hora Do meu bigodinho É sair Puta que pariu A lente tá suja Vé Aí acho que Meu pai do céu O que que aconteceu Comigo Eita Ai Jodjon Cortei Cortei teu nariz Inclusive Olha o sangue Quase que eu tiro um tai Do nariz É isso que dá Fazer as coisas Na pressa Enfim Melhor Não Fih É o seguinte Você nasceu feio Você vai morrer feio O máximo que você pode Ser engraçado Cheiroso E gentil Entendeu Por isso que eu namoro Uma mulher bonita Que se dependesse Da minha beleza Parceiro Ó Tava na roça Enfim Jodjonis Eu vou terminar de me arrumar Que eu tô no atraso Bom senhoras e senhores Acabei de chegar agora Vamos ver se ela vai perceber Que eu tô sem bigodinho Vou até acender a luz Já vou ficar aqui ó Minha sogra Porra amor Você vai linda assim Ó O horário que vocês estão saindo Seu Emerson chega hoje Dez meses Tá aqui Tá Aí Aí O que você tá notando Diferente de mim Você tirou o bigode Ai eu não acredito E raspou o cabelo É por isso que demorou Exatamente Você tava te agradando Tá vendo Te agradando Foi por que Por que ele Só não encosta muito Senão mãe Vai borrocar tudo Sua cara Ai você rebocou a cara Reboquei Ai meu pai Enfim Vambora Vambora Beijo Beijo até Agora em primeira mão Vira aqui amor Que mulher Senhoras e senhores A sorte que é minha né Mas muito viado Guarda a chave na bolsa Aí ó Carteira também E mano Sinceramente Eu quase que perdi Agora meu coração De susto Falei pra Beatriz Minha carteira tá no porta-luvas Aí né Aí ela abriu Não tava Falei tá Aí eu iluminei o negócio lá Não tava Aí eu falei Fodeu Eu andei 18 minutos pra mais Pra não voltar pra casa Aí não sei como Tava no pé dela a carteira Mas enfim Aí isso daí Chegamos aí ó Outback Seguinte Olha a bebida velha O tamanho da bebida É refilma Mas mano Não adianta ser refilma Olha o tamanho Desse trambolho aqui ó Eu só queria dizer que Eu não vou ficar com a câmera Aqui filmando Porque é um momento único né Então vamos curtir a noite E boa pra nós É Gio Jones Tem momentos que não cabe A nossa ficar filmando É o momento de curtir a pessoa É o momento de curtir ali O lugar A comida Mas o rolê foi da hora Gostei bastante A gente comeu aquela costelinha lá Clássica Com a cebola né Aquela cebola que tem um molhinho Depois fui rapidinho pra casa né Porque vocês viram aí A sua grana falando E o Sermson chegava até o horário Enfim E eu não quero treta com ninguém né Principalmente com o sogro Como vocês viram também Nosso senhor Hagner Me mordendo inclusive Ele tá doente coitado Mas olha aqui a mordida Já até deu uma Foi meio fundo velho Engraçado porque ele Essa mordida foi só com O peso do corpo dele Que ele jogou o peso Bateu a boca E caiu Só com o peso do corpo dele Ele fez isso daqui Eu só queria deixar bem claro Que eu não gostaria que meus cachorros Fosse aqueles que Agressivão No sentido de Olhou pra você Rosnou E vai te estranhar não Mas eu pelo menos Saber se defender Que a minha preocupação Aqui ó Com o grandão É justamente com as pessoas Como eu disse Que tem a má intenção De machucar ou coisa do tipo É claro que a gente Não tem o controle disso né Mas eu só quero te proteger Cara Papazinho só quer o seu bem Ele tá doente Porque ele tá Eu tô com a garganta ruim O nariz saindo Catota E o dele também Coitado Tá gripadinho Mas eu já chamei a veterinária Minha veterinária Falou pra dar remédio pra ele Qualquer coisa Se ele não melhorasse amanhã Ela vinha pra cá Mas enfim Esse é o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham curtido Inclusive hoje é terça-feira Agora são quatro e pouca da tarde Eu não sei se eu vou conseguir Soltar esse vídeo hoje mesmo Na terça ou amanhã Mas o importante é que Vocês estão assistindo ele Não é? Então boa pra nós Um grande abraço Um grande beijo E fui Um grande beijo